E é pra tomar todas, chama Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim Quem disse não há tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela te disser você vem e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra peça você não acha Olha como ela te abraça Você já ganhou de graça Corre que essa chance passa Então se ela escapa Outra peça você não acha Olha como ela te abraça Você já ganhou de graça Corre que essa chance passa Então se ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim Quem deu não há tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela te disser você vem e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra peça você não acha Olha como ela te abraça Você já ganhou de graça Corre que essa chance passa Então se ela escapa Outra peça você não acha Olha como ela te abraça Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa E essa vai pra meu parceiro Baiano Auto Car A onda eu conserto no carro positivo Me desculpa vim aqui desse jeito Me perdoou o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou levar O não pra casa Dona Maria Deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou E jogou fora o bincel Estúdio Lenoflar Gravando tudo ao vivo em digital Com certeza Me desculpa vim aqui desse jeito Me perdoou o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus desenhou e jogou fora o pincel Que Deus desenhou e jogou fora o pincel E essa é minha Simbora E oi paixão Pra tomar todas Era só você A dona do meu coração Eu te amo Eu te amo Eu te quero Você é minha tentação Posso te sentir Te amar desse jeito Por você enfrento barreiras Eu enfrento preconceito Ninguém nunca vai saber De verdade De verdade o que aconteceu Que um amor assim tão lindo Que existe entre você e eu A lua brilhava Dizia pra nos casar Foi um sonho tão bonito Que me fez acreditar Que me fez acreditar Posso te sentir Posso te sentir Te amar desse jeito Por você Por você Por você enfrento barreiras Eu enfrento preconceito Ninguém nunca vai saber Ninguém nunca vai saber Ninguém nunca vai saber De verdade o que aconteceu Que um amor assim tão lindo Que existe entre você Que existe entre você e eu Que existe entre você e eu Meu orgulho caiu Quando subiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Mordão Arrastando Meu chifre No asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo Fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão É companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada As traças Maldito Sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão É companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada As traças Maldito Sentimento Que nunca se acaba Na falta de você Bebida Não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão Arrastando Meu chifre Nasfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo Fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão É companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada As traças Maldito Sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão É companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largada As traças Maldito Sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você Bebida Não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina E aí, paixão Fala, meu parceiro Igor Essa pra você viu Eu sei sua namorada com certeza Chama que é sucesso Tava tentando esquecer alguém Mas não esqueci Tava tentando arrumar alguém Que ainda amo Um amigo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mandadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz pra mim aí O copo O uísque O gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Traz pra mim aí Um copo O uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Tava tentando esquecer alguém Mas não esqueci Tava tentando arrumar alguém Que ainda amo Um amigo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mandadas E não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz pra mim aí Um copo O uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Traz pra mim aí Um copo O uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Naquela noite Eu aprendi Que você não quis Que você não quis atender E me fez chorar por ti Como eu chorei por você Daí que eu percebi Que eu não teria o seu amor Mas ouvirei esse jogo O dia da vingança chegou Agora é você quem vai pagar Hoje estou feliz Enquanto não chorar O que você fez comigo Hoje eu faço com você Hoje eu faço com você Chega de ficar chorando Se lamentando Querendo me ver Querendo me ver O que você fez comigo Hoje você vai pagar Te amar foi um castigo Que eu aprendi A superar Hoje é você quem vai chorar Naquela noite Que você não quis atender E me fez chorar por ti Como eu chorei por você Daí que eu percebi Que eu não teria o seu amor Mas ouvirei esse jogo O dia da vingança chegou Agora é você quem vai pagar Hoje estou feliz Enquanto não chorar O que você fez comigo Hoje eu faço com você Chega de ficar chorando Se lamentando Querendo me ver Querendo me ver O que você fez comigo Hoje você vai pagar Hoje você vai pagar Te amar foi um castigo Que eu aprendi A superar Hoje é você quem vai chorar Música 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 Você de lá e eu de cá Música 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 E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você É isso aí gente, eu sou um fora dos teclados Tocando de tudo um pouquinho Agora na pisadinha, mais ou menos assim Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, a pra lá pé de cana Só saiu de mil e cem Ela me disse, a pra lá pé de cana Só saiu de mil e cem Novinha, não tenho land e ro E nem dor de rã Novinha, não tenho land e ro E nem dor de rã Mas ela disse, eu te pego, eu te dou Ah, ah, ah Mas ela disse, eu te pego, eu te dou Ah, ah, ah Novinha, eu tenho corpo de bebê A fama de pegador Novinha, eu tenho corpo de bebê A fama de pegador Mas ela disse, eu te pego, eu te dou Meu amor Mas ela disse, eu te pego, eu te dou Meu amor Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela disse, eu só saio de camaro amarelo Oh, 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 ah Oh, 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 ah Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Mas ela disse, pra lá pé de cana só saiu de mil e cem Mas ela disse, pra lá pé de cana só saiu de mil e cem Novinha, não tem o lã de rô e nem dó de rã Mas ela disse, eu te pego, eu te dou, ah, ah, ah Mas ela disse, eu te pego, eu te dou, ah, ah, ah Novinha, tem o corpo de bebê, a fama de pegador Novinha, tem o corpo de bebê, a fama de pegador Mas ela disse, eu te pego, eu te dou, meu amor Mas ela disse, eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela disse, eu só saio de camaro amarelo Simbora amarelo Mas ela disse, eu só saio de camaro amarelo E aí, paixão! Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, jogar na cara que eu não presto Até que tento, não sei trouxa Mas o problema é que você tem, tem Um beijo gostoso que prende Um jeito na cama me rende Um olho safado que chama Uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Um jeito na cama me rende Um olho safado que chama Uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Ah, 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 ah Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, joga na cara que eu não presto Até que tento não ser trouxa Mas o problema é que você tem, tem Um beijo gostoso que prende Um jeito na cama me rende Um olho safado que chama Uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Um jeito na cama me rende Um olho safado que chama Uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama E é paixão! Anselmo Fera dos Teclados Repertório Novo Volume 1 Por que você me trata assim? Por que você me trata assim? Por que você me trata desse jeito? O que é que eu fiz pra merecer? Se você não parar Você vai me perder Se não para você Quem vai sofrer Quando lembrar Do nosso momento de amor? Mas então para logo de uma vez Por que você me trata assim? Porque se não vai me perder E agora quem vai chorar É você Então para Para de me tratar assim Então para Se não eu vou sair daqui Se não eu vou sair daqui Então para Para de me tratar desse jeito Porque se não Você vai me perder E agora quem vai chorar É você Por que você me trata assim? Por que você me trata assim? Nunca fiz nada pra você Por que você me trata desse jeito? O que é que eu fiz pra merecer? Se você não parar Você vai me perder Se não para Se não para Você quem vai sofrer Quando lembrar Do nosso momento de amor? Mas então para logo de uma vez Por que se não Vai me perder E agora quem vai chorar Hoje é você Então para Para de me tratar assim? Para de me tratar assim Então para Se não eu vou sair daqui Então para Para de me tratar desse jeito Porque se não Você vai me perder E agora quem vai chorar E agora quem vai chorar É você Porque você vai ser Que me vai permitir E agora quem vai chorar Se não me VOCÄ E aí, paixão, ou não, é mel, então beba, então beba Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar onde ela errou Ela errou quando o abraço dela não encaixou Quando o beijo não me arrepiou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É de pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É minha e a outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e a outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É de pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e a outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É minha e a outra dele É uma minha e a outra dele Vem vendo, pode crer, você merece um prêmio Chama papai ou não, é mel, entum beba, arrochaê Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala toco o fera dos teclados Eu logo percebi quanto ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou com muita gente e foi cair na farra Três garrafas do whisky, ela ficou mais tensionada Falou que a companheira dela saiu Quando fui procurar com outro cara, ela saiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tchau, tchau, tchau Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala toco o fera dos teclados Eu logo percebi quanto ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou com muita gente e foi cair na farra Três garrafas do whisky, ela ficou mais tensionada Falou que a companheira dela saiu Quando fui procurar com outro cara, ela saiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração jogado vagabundo Vagabundo O fera dos teclados De mulher mais bandida do mundo E o telefone de contato é o 79-9823-3982 Tarde demais Tarde demais Eu perdi você Tarde demais Perdi quem amei Tentei ser feliz, ser feliz Porque te amei E não tem jeito Eu perdi você Ah, perdi você pra quem? Ah, perdi você pra quem? Agora ando sem destino algum Tudo que vejo Tudo que vejo Pra mim é comum Sem seu amor Sem seu amor Me sinto tão frio Hoje eu perdi você Hoje não sei Ah, perdi você pra quem? Eu perdi você Tarde demais E não sei Eu perdi você Eu perdi você E não sei E aí, paixão, e essa é pra tocar bem no fundo do coração Com ação no fera dos teclados, CD volume 1 Lenoflar, gravando tudo em digital Arranchei, mexe Bom não, é mel, então beba How is night in a tree? How is nature in your heart? How is night in a tree? Always night and horror Oh, oh, oh E eu és e só mamá E eu és e só mamá Sei que eu ando triste Quando precisou de mim Hoje estou inconsciente De tudo mal que te causei Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Harry Always night and horror Harry Always night and horror Oh, oh, oh E eu és e só mamá E eu és e só mamá Aperta, vem Ou não, é meu Então veja E eu és e só mamá E eu és e só mamá Só me deixa Eu és e sóAndере How is nature and your heart Oh, it wears this off my mind It wears this off my mind Hey paixão, alô meu parceiro Robson e Jardim Aquilo abraço, estoura aí o CD do Ansel Vim era o me contar que você vai embora Ele quer te levar Isso acabou comigo, dormir eu não consigo Não posso imaginar Porque acho gostoso quando faço amor com você E se ele te levar, será que vou chorar? Não posso te perder Porque eu sou louco, 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 louco Louco, louco de amor Porque eu sou louco, 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 louco Louco, louco de amor Vim era o me contar que você vai embora Ele quer te levar Isso acabou comigo, dormir eu não consigo Não posso imaginar Porque acho gostoso quando faço amor Com você E se ele te levar, será que vou chorar? Não posso te perder Porque sou louco, 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 louco Louco, louco de amor Porque sou louco, 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 louco Louco, louco de amor Eu sou louco, 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 louco Legenda Adriana Zanotto